Josué, capítulo 9 Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Versículo 14 Após as conquistas contra Jericó e contra Ai, Israel tornara-se prova inequívoca de que os boatos acerca dele eram verdadeiros e que era só uma questão de tempo conquistar toda Canaã. Sabendo disso, os reis das nações daquele lugar se uniram para pelejar contra os israelitas. Porém, houve um povo que usou de estratagema para enganar a Israel e livrar-se da destruição. A estratégia dos jibionitas era fazer com Israel uma aliança, fingindo ser um povo de uma terra muito distante. E esta aliança, uma vez firmada, não poderia ser revogada. E assim foi feito. Josué e os príncipes de Israel não consultaram a Deus para firmar o juramento. E quando descobriram a verdade, já era tarde demais. Não pelo fato de envolver um acordo entre homens, mas um juramento que envolvia o nome do Senhor. Quando lemos este capítulo, dá a entender que o povo de Canaã não era apenas conhecedor dos milagres de Deus, mas de suas leis também. Podemos notar que os jibionitas sabiam muito bem o que estavam fazendo e que, ainda que fossem desmascarados, estariam debaixo de um juramento solene e imutável. Foi assim que suas vidas foram preservadas e passaram a assumir a condição de servos em Israel. O pouco conhecimento que tinham acerca de Israel e de suas leis lhes preservou a vida, pois o povo que não tem entendimento corre para sua perdição. Oséias capítulo 4, versículo 14 Assim diz o Senhor, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 O conhecimento, segundo a Bíblia, é chamado de verdade. Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6 Também está escrito, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32 Ou seja, através do conhecimento das Escrituras, conhecemos a Jesus e este conhecimento, que é a verdade, nos liberta do pecado. É uma sequência lógica e salvífica. Lutar com as nossas próprias forças só nos levará ao mesmo fim que teve Jericó e Ai, perdição. O desejo do Senhor para com Israel é o mesmo que Ele tem para conosco hoje, que não busquemos a nossa própria vontade, e sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 Então, Ele nos dirá, porque esta é a aliança que firmarei com você, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, porque todos me conhecerão. Jeremias capítulo 31, versículos 33 e 34 Na maioria das vezes, Jesus introduzia seus ensinamentos com a expressão Em verdade, em verdade te digo, demonstrando por suas palavras a essência de seu caráter. Cristo é a própria verdade, e Ele deseja revelar-se a nós. Por isso, nos deixou a sua palavra. Vimos que é por falta de conhecimento que muitos perecem. E não é da vontade de nosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Mateus capítulo 18, versículo 14 Portanto, prosseguamos em estudar a palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo continue nos guiando a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13 Vigiemos e oremos. Bom dia, aqueles que conhecem a Deus. Rosana Garcia Barros Fui e oremos. Amém. Vigiemos e oremos.